Abertura Kiko está no pátio principal da vila jogando beisebol Ele joga a bola e acerta o vidro da janela da casa de seu madruga Kiko tenta disfarçar e vai até a janela Ele olha para o vidro quebrado Larga seu taco de beisebol no chão e vai correndo para casa Mas quem foi que jogou essa bola de... Seu madruga sai de casa e tropeça no taco Chaves chega O senhor caiu? Não, me joguei de propósito Escuta Chavinho, você estava jogando beisebol? Sim Claro, tinha que ser o Chaves mesmo Ontem Sim, claro, segura aqui Ontem o que? Ontem eu estava jogando beisebol E agora? Não, eu não vou agora ninguém Eu não disse agora do verbo azarar Eu disse agora do verbo hoje Quem estava jogando beisebol há dois minutos? Deve ter sido o Kiko, porque essas coisas são dele Ah, sim Ah, era tudo o que eu queria saber Seu madruga entra em sua casa Chaves pega o taco e a bola de beisebol de Kiko e começa a brincar Kiko se aproxima e vê Chaves, que joga a bolinha para o alto e só depois pega o taco do chão para bater na bolinha Chaves faz isso várias vezes e nunca acerta a bolinha Deixando o Kiko bem nervoso Ai, para, e para, e para, e para Você me deixa Loco E depois, quem foi que te deu ordem de pegar minhas coisas de beisebol? Ah, elas estavam jogadas ali no chão E o que importa que estejam jogadas ali no chão? Kiko tenta tirar o taco de Chaves Kiko solta e Chaves bate o taco na barriga de Chiquinha Que estava parada ao lado dele Chiquinha chora sem fazer barulho Então Chaves dá um tapa nas costas dela Fui querer querendo Nada disso Eu ouvi muito bem quando Chaves disse Assim que chegar a Chiquinha eu bato nela com o bastão Quê? Pois então fiquem sabendo que eu não vou emprestar o meu álbum de figurinhas Ai, caramba, olha só Puxa, eu não conhecia esse álbum de figurinhas Claro que não, porque é novo É um álbum de figurinhas com notas de dinheiro de todos os países Nota-se dinheiro de verdade? Claro que não, besta São figurinhas que parecem dinheiro Seu Madruga sai de casa Esse é o dinheiro que circulava há uns 100 anos Ah, são do tempo do seu pai Olha, Chaves Eu não sou nenhum velho É uma velha É uma velha Jovem? Menino? Ainda não nasceu, é isso? Está pra nascer O quê? Kiko sai É melhor arrumar dinheiro pra pagar o vidro que quebrou Alec atrapalhado Seu Madruga passa por Chaves e Chiquinha Ele para e volta Filhinha Onde foi que você arranjou tanto dinheiro, filhinha? Não, não, papai Não é dinheiro de verdade São só figurinhas Figurinhas? Sim, figurinhas de notas de dinheiro de todos os países Veja São de medirinha Toma E depois vai embora Chiquinha, deixa eu ver suas figurinhas Eu já disse que não Pois se você não deixar ver por bem Vai deixar ver por mal Chiquinha dá um chute na canela de Chaves E dá outro Chave sai e Kiko volta Pois fique você sabendo que minha mãe vai me dar dinheiro pra comprar um álbum Pois fique você sabendo que eu vou ganhar e vou pegar todas as figurinhas do meu álbum Porque eu vou pedir ao meu pai que me compre muitas figurinhas Ah, sim, pois fique sabendo que eu vou dizer pra minha mãe vender a televisão pra eu ter mais dinheiro pra figurinhas Pois fique sabendo que eu vou mandar o meu pai vender a cozinha e usar todo o dinheiro pra comprar tudo de figurinhas Ah, então, pois fique sabendo que eu vou mandar minha mãe vender todos os móveis da casa Pois fique sabendo que eu vou mandar o meu pai vender toda a nossa vila Ah, mas o seu pai nem é dono Mas até que descubram Pois fique sabendo que eu vou mandar minha mãe vender o seu pai Chiquinha vai para casa e fecha a porta na cara de Kiko Ah, como é que eu vou vender aquele velho lá? Que graça, já é muito caro Ah, vamos lá, campeão Isso Aí vai o campeão Kiko pega o taco e a bola e volta a jogar beisebol Ele joga a bola para o alto e espera que ela caia Mas ela não cai e Kiko fica decepcionado Kiko vai até o muro e chora Chaves chega equilibrando uma vassoura Ele olha para cima e vê algo Então pega uma luva de beisebol ao lado E pega a bola que cai do céu em sua mão Kiko fica impressionado e orgulhoso Escuta, chefe Você gostaria de jogar beisebol? Eu era... Eu jogava... Eu pegava... E depois... Tá legal Tá legal Mas só que eu quero ficar cedo o pitcher, tá? Tá, e eu sou o rebatedor Tá bom, vamos lá Vamos lá Anda Não, não Espera, espera Kiko se prepara para jogar Ele faz movimentos estranhos com o corpo segurando a bola Não, não, espera, 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 espera Você viu por aí o Sr. Barriga? Não, e para que você quer o Sr. Barriga? Bom, é que eu fico até sem jeito Porque, bom, o Sr. Barriga é muito boa gente Mas sempre que ele chega aqui na vila Eu recebo ele com pancada, né? Hoje não, Chaves Hoje você quebrou esse tabu Quem foi que quebrou o tatu? Eu disse quebrou o tabu e não disse tatu Eu quero dizer que hoje eu cheguei aqui na vila e você não me recebeu com uma pancada Seu viu, Kiko? Chaves se vira e acerta o taco de beisebol na cabeça de seu Barriga Tá vendo? Outra vez quebrei o tal do tatu Tinha que ser o Chaves mesmo Foi sem querer, querendo Seu Madruga sai de casa Ah, Sr. Barriga Que bom encontrá-lo Acho que veio cobrar o aluguel, não? Não me diga que tenho dinheiro Bom, eu bem que tinha Mas eu tive que gastar para comprar uns vidros que foram quebrados por alguém Que eu não quero dizer quem é Acho que tem bochechas de bulldog velho Sr. Barriga, vai deixar que xinguem o senhor assim? Ele xingou foi você, Kiko O Sr. Barriga não tem bochechas de bulldog velho Obrigado, Chaves São de bulldog gordo E além disso, o Sr. Barriga O que tem de gordo tem de bondoso Ora, Chaves Portanto, ele é bonicississississimo E além disso... Chaves, basta Mas é que o senhor... Chega Você não viu ele dizer basta? Você não sabe o que é basta? É a esposa do basto Basta, quer dizer, chega Não, depende. Lá em Portugal, se diz que basta, é uma coisa desse tamanho aqui, ó. Chega você também. Será que vocês não podem ficar um minuto sem chupar a barriga do senhor Sangue? O quê? Digo... Espera, espera, espera. Quer dizer que foi você quem quebrou os vidros. Ah, mas foi um só. Ah, não importa a quantidade. O que importa é o fato, não importa a quantidade. Sim, a gente nota. É bem melhor que você diga, sua mãe, para ela pagar os vidros quebrados. Sim, senhor. Mas minha mãe não está em casa. Eu espero até ela voltar. Sim, senhor. Enquanto isso, vou fazer outras coisas. Sim, senhor. Como cobrar aluguel. Não, senhor. Aluguel das outras casas. Sim, senhor. Com sua licença. Sim, senhor. Seu barriga sai. Eu sou bestial. Sim, senhor. Não, senhor. Sai daqui. Sim, senhor. E seu madruga entra em casa. Dona Florinda chega com um álbum de figurinhas. Agora há pouco esterei o senhor barriga e me diz... O que é isso, mamãe? É o álbum de figurinhas que você me pediu. Puxa, mamãezinha. Você é a mãe mais linda e mais charmosa que eu já vi em toda a minha vida. Você não tem, não é mesmo? Álbum ou mamãe? Ah, tesouro, ia dizer alguma coisa do barriga? Não, eu ia dizer em pé mesmo. Não, tesouro. Quero saber se você ia falar sobre o senhor barriga. Do senhor barriga? Ah, sim. Sabe o que foi, mãe? Chegou aí o senhor barriga e ó... Kiko cochicha na orelha dela. Sempre isso. Sempre isso. Dona Florinda vai até a casa de seu madruga. Sim, diga. Em que posso servir? O senhor não serve pra mim nem pra capacho. E dá um tapa nele. Não, mãezinha. Quem me ameaçou foi o senhor barriga. Bom, mas errar é humano, não? Me acusou de desumanidade. Mas é que errar é humano. E ficar quieto é burrice. Digo, não. Um tempo depois, Kiko está deitado no chão do outro pátio, colando as figurinhas em seu álbum. Chaves chega. Chaves! Chaves! Olha, vem aqui olhar e babar. Tenho muitas figurinhas pro meu álbum de figurinhas. E não te empresto nenhuma. Pois sabe o que eu não me importo porque álbuns de figurinhas são muito chatos mesmo. Não sai disso de ficar aí colando coisas. Quer ajuda? Não! Não, tá bom. Também nem quero mexer nisso. Chaves pisa no álbum de figurinhas e fica parado. 28, 28, 28 é a próxima. Kiko cola uma figurinha no sapato de Chaves. Kiko vai se levantando e vê Chaves. Chaves, você está parado em cima do meu álbum de figurinhas. Pois a culpa é toda sua por ter colocado ele aí. Porque eu fico parado onde me der na telha porque o pátio é de todos. Bom, sim, mas você não pode ficar parado um pouquinho mais pra lá? Não, porque eu gosto mais desse cantinho do pátio. Você vai sair daí ou não? Não! Kiko dá um soco em Chaves. Você vai sair? Não! Dá outro. Você vai sair? Não! E outro. Você vai sair? Só pra você saber que eu sou legal. Chiquinha chega. Chaves! Chavinho! Você quer jogar beisebol? Não quero. Puxa! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Espera aí, sua cara de pau! Quem te emprestou minhas coisas de beisebol? Rara, mas estavam jogadas ali no outro pátio. E o que importa que estavam jogadas? São minhas! Enquanto Kiko discute com Chiquinha, Chaves se agaixa e passa cola em todo o álbum de figurinhas. E cola várias figurinhas fazendo a maior bagunça. E agora eu vou brincar com elas e pronto! Quero que sim! Isso mesmo! Ah! 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 Você vai ver! Eu vou contar pro meu pai que você me bateu e que me deu pontapés e que me deu contáculo de beisebol! Chiquinha sai e Kiko vê Chaves com seu álbum. Agora eu vou continuar colando as minhas... Você vai ver! Eu vou contar tudo pra minha mãe! Não me importa! E olha o que eu faço com seu álbum! Chaves joga o álbum e o acerta em seu madruga. Tinha que ser o Chaves mesmo! Segura isso aqui! Seu madruga dá um cascudo em Chaves... E rasga todo o álbum de figurinhas de Kiko. Veja só o que eu faço! Dona Florinda dá um tapa nele! Vamos Kiko! Não se misture com essa gentalha! Sim mamãe! Gentalha! Gentalha! Kiko empurra seu madruga e sai com sua mãe. Seu madruga fica muito nervoso. Toma tesouro! Vai lá comprar outro álbum de figurinhas, viu? Sim mamãe! Nossa! Com isso eu compro todas as figurinhas do mundo! Ah! Tesouro! Espera! Eu te dei uma nota de 50? Sim mamãe! Oh não! Eu queria te dar uma de 5! Ah bom! Obrigado mamãe! Kiko sai! A Dona Florinda! O que foi? Houve um pequeno... Ah! Kiko já me contou a história dos vidros. Mas felizmente eu tenho dinheiro para pagar as diversões do meu filho. Tem troco para 50? Não, ainda não recebi de ninguém. Ah! Mas eu tenho aqui alguns dólares. Dólares? Sim, dólares. Não aceita? Prefiro moeda nacional. Olha, eu não tenho. Ah, então eu lhe pago quando tiver. Mas Dona Florinda... Espere! Seu barriga vai colocar os dólares no bolso da calça e os deixa cair no chão sem perceber. Seu barriga sai. Chave sai de seu barril e vê o bolinho de dólares no chão. Ele pega o dinheiro. Chiquinha sai de sua casa e vê Chaves com o dinheiro. O que é isso, Chaves? Umas figurinhas que encontrei jogadas. Deixa eu ver? Não, não vai chover. Também, eu nem queria. Ela sai e Chaves olha o dinheiro. Ele fica reclamando e seu madruga chega. Ei, ei, ei. Ei, ei. Digo, e agora? O que é que foi, Chaves? Fico com raiva do azar danado que eu tenho. Encontrei uma porção de figurinhas jogadas e todas são repetidas. Ora, Chaves, mas as figurinhas repetidas você pode trocar por outras. É só questão de encontrar um amigo e se ele tiver alguma que você não tem, ei. Seu madruga olha para os dólares na mão de Chaves e fica surpreso. Deixa eu ver. Não, não vai chover. O quê? É que o senhor vai rasgar tudo como rasgou as figurinhas do Kiko, não é? Não, 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 Chavinho. Eu juro que não vou rasgar, eu não vou rasgar. Deixa eu ver. Tá, tá bom, mas só uma, hein? Por quê? Afinal, é tudo igual? Chaves dá uma nota para seu madruga que percebe que é dinheiro de verdade. Puxa, repuxa. E mais ou menos quantas tem? Tem mais de cem. Sim. Bom, Chaves, para você não dizer que eu não sou boa gente, eu vou te comprar todas, todas, hein? Para você assim poder comprar outras diferentes, tá bom? E para que o senhor quer as figurinhas? Não, não, olha, eu só faço isso para ajudar você. Assim você pode ter dinheiro para comprar outras que não estejam repetidas, hein? Não, eu posso comprar um sanduíche de presunto. Isso, isso, isso. E quanto custa um sanduíche de presunto? Quatro mil. Quatro mil? Fechado, fechado. Não, 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 primeiro me dá os quatro mil. Ah, claro, claro que sim, claro. Os quatro mil. Seu madruga procura dinheiro no bolso, mas não acha. Quatro, quatro, quatro mil. Quatro mil. Não tem? Nem um centavo, nem um centavo. Mas depois eu te dou. Ah, não, mas vale um pássaro na mão que dois voando, senão Deus sabe quando. Espera um pouquinho. Não vai embora, hein? Espera. Seu madruga entra correndo em sua casa. Kiko chega com o álbum. Veja, Chaves, já tenho outro álbum novinho com muito mais figurinhas e não te empresto. Pois isso não me interessa porque eu encontrei um montão de figurinhas e eu não acho que... Chaves, Chavinho, por favor, tome cuidado com essas figurinhas. Espera aí, hein? Eu vou aqui na casa de Penhor e volto já já. Não vai mostrar pra ninguém essas notas, digo, essas figurinhas, hein? Eu volto já. E olha aqui, não é pra falar disso com ninguém, hein? Nem respire, viu, Chaves? Seu madruga sai com um ferro de passar roupas. Não respire, só se eu fosse um peixe boiando. No outro pátio, seu barriga sai de uma casa e tropeça em Kiko, que está deitado no chão, colando figurinhas em seu álbum. Seu barriga coloca os óculos que estão com as lentes trincadas. Ih, agora vai querer que minha mãe lhe pague também os vidros dos óculos, não? Olha, Kiko, não lhe responde como devia, apenas porque tem que encontrar alguma coisa que perdi. E agora sem ver direito? Seu barriga sai procurando seus dólares. Chaves joga uma bola de beisebol para cima e ela cai na cabeça de seu barriga. O senhor é que teve a culpa por andar assim abaixadinho. Eu ando assim abaixadinho porque estou procurando um bolinho que perdi. Um bolinho? O senhor precisa mesmo de um bolão. Eu disse dólares e não bolores. O dólar é a moeda dos Estados Unidos. Atualmente cada dólar vale mais do que 15 mil cruzeiros. Então quer dizer que o senhor pesa o mesmo que o senhor Madruga, só que em dólares. Mas eu não encontrei nada. Só o que eu encontrei foram essas figurinhas aqui. Chaves! Eu disse que eu... Chaves! Não, eu disse que... Chaves! Chaves! Ei, solta! Felizmente ainda temos gente honesta neste mundo. Isso merece um prêmio. Um tempo depois... E eu ainda saí ganhando porque o senhor barriga, além de me dar o sanduíche que eu já comi, ainda me deu um álbum de figurinhas. Ai, que legal! E todos ficaram felizes e contentes? Todos não. Seu Madruga chora desesperadamente. Falei pra não mostrar as figurinhas pra ninguém. Se tivesse dado pra mim, eu ia te dar 10 mil cruzeiros, tá bom? Vai ver comigo.